2 zonas de cozimento 9 indicadores de potência Tecnologias como luz de advertência de calor residual, timer e trava de segurança Uma sofisticada mesa vitrocerâmica com painel Touch Control O dominó elétrico da linha Prime Cooking da Cuisinart é perfeito para cozinhas e espaços gourmets modernos Acesse nosso site e confira